Vou conversar com mais um vereador, no caso o Matheus da Itaipaba. Matheus, acho que a sessão hoje foi divertida, né? Quem dera se durante os quatro anos tivesse sido dessa forma. Bom dia. Bom dia, Chiquinho e todos os ouvintes. Mas toda essa sessão tinha sido uma maravilha, né? Foi muito divertido, muito animada a sessão, muito curtido para a cajuense, com o mais importante do padre Adair, né? Com uma pessoa muito determinada na sua jornada aqui no nosso município, principalmente na zona rural, que sempre está lá fazendo suas orações lá com a gente. Então, foi muito boa a sessão, muito boa mesmo. E agradecer aqui, Chiquinho, aproveitar aqui o momento e agradecer a vocês por esses quatro anos de ter ocupado a gente aqui também, certo? Está se encerrando a nossa pleitada, né? Mas eu estou muito satisfeito, cabeça erguida. Graças a Deus eu estou consciente de que fez a minha parte, né? Estamos aqui, vamos continuar uma luta, vamos continuar um trabalho. Vamos trabalhar mais na comunidade ainda, vamos olhar os erros, vamos olhar os acertos e vamos aproveitar as coisas boas do mandato. E aí, vamos jogar fora e vamos seguir. Seguir com muita fé em Deus, com muita determinação, né? Trabalhar para criar a família da gente, que a gente necessita continuar o trabalho. Foi como o presidente falou, nós estamos sendo vereador, nós não somos vereador, né? Então, a gente não é vereador, estamos sendo por quatro anos, estamos terminando. Eu agradeço a todos vocês, viu? E a sessão foi como você falou. Maravilha, tinha sido os quatro anos, os quatro anos tinha sido só desse jeito, não tinha ouvido nenhuma discussão, nenhum vidro quebrado aqui na sessão da Câmara. Matheus, o clima aqui é muito bom, mas na Itaipaba o clima ainda está meio pesado, né? Dadas as circunstâncias, até mesmo o falecimento de uma pessoa querida, de um comerciano tradicional. Como é que está a situação em Itaipaba, Matheus? Acho que realmente o clima é muito pesado ainda, um clima de revolta, um clima de insegurança, um clima de saudade, né? A gente fica todo dia se perguntando e ninguém tem resposta, né? E vamos só que eu peço a Deus, que eu estou conversando com o pessoal, peço a Deus. Vamos pedir a Deus para parar por aí, né? Vamos pedir a Deus que as autoridades, até que ontem, que eu vim a semana toda aqui atrás do prefeito, o Marcos, para poder a guarda ir para lá, para ficar fazendo a zona rural, pedindo o policiamento da Polícia Militar, o Ronda, para poder socorrer a gente. É assalto demais, gente. Houve no Pascoal, houve na Pauliceia, houve na Curimatã, entendendo? Estão em toda a região, no Marí, lá no Mulambau. Então a gente pede a Deus, que estão pedindo ao povo, às autoridades, e a Deus que não dê proteção, porque eu mesmo, eu já corri tanto atrás que não sei mais para onde eu vá, porque eu não consegui, eu não consegui levar o policiamento para a zona rural, não consegui. Não tão vergonha, mas eu fui em todos os cantos, cabia, porque eu podia ir. Fui até em Brasília, eu fui, falei com o Guimarães, para dar uma força, falei com o Zezinho Albuquerque, com o Capitão Wagner, não teve, não fui no Secretário de Segurança do Estado por cinco vezes, veio uma viatura, mas não veio o material humano, entendendo? Que essa viatura está até aqui no quartel. E a gente fica pedindo, pedir a Deus agora, porque aqui na terra, quem eu podia pedir rapidinho, agora pedir a Deus que nos proteja, pedir a Deus que nos dê paz, dê paz àquela família do nosso amigo Oswaldo, dê paz a toda a família dele, o pai dele, os irmãos, as irmãs, enfim, a todo mundo, porque nós estamos precisando de paz, o ser humano está precisando de paz no coração. Então, a coisa melhor do mundo é você, quando for rezar, reze, reze para o seu próximo, porque se nós, se cada um fizer isso, com certeza vai chegar a paz nos nossos corações.